Agora então quem fala é a Primeira-Ministra do Reino Unido, Liz Schuess. Se assim não for, eu vou ter dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for que vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabês o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem desvisto. Respondeu-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Graças sejam dadas a Deus. Amém. Amém.